Esse é o Gabriel Bittes, o astro de BH Aê, Didi, Amanda, Zé, ó Não tem jeito, quem tá ligado sabe que você é brava Sem romance, rapaz, fica comigo Já vim dizer que eu só quero um lance Dou uma sentada em cima do garoto que eu aprendi Eu caminhei a profissante Namorar é legal, acho até interessante Mas eu sobreviveria no vida Essa fase é um lance Acho até interessante Mas eu sobreviveria no vida Essa fase é um lance Qual foi no avião? Responde a cat do Insta Engole o cosmo Sinto o Kika Amor ou golpe Reage, 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 reage Se mandar foguinho vai brotar na hidromassagem Menage, 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 menage Chama sua amiga que hoje a noite é de maldade Reage, 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 reage Acha até interessante Acha até interessante Se mandar foguinho vai brotar na hidromassagem De ménage